A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, eu sou a Andrea, eu sou maquiadora já há 14 anos aqui em Marília Eu não tenho aquela história como muitos maquiadores que desde criança já pegava maquiagem da mãe porque gostava, né? Já tinha essa vontade de fazer a maquiagem de ser uma maquiadora. Minha história já começou um pouquinho já mais velha, com 30 anos, quando eu comecei a trabalhar numa loja de cosméticos E aí eu tinha que se maquiar, né? A aprender a usar o produto pra poder vender esse produto E foi aí que me despertou esse lado da maquiagem. Eu adorei porque foi um momento assim que me fez demonstrar uma habilidade nas mãos que eu já tinha quando eu era criança Eu sempre gostei muito desse lado artístico, desde a escola, do pré, eu gostava de pintar, de pintura Tive vontade de fazer artes plásticas, mas não deu certo E foi com a maquiagem que eu pude revelar e atuar, assim, esse lado mais habilidoso que eu tenho já desde criança Bom, o projeto vem como uma grande oportunidade, né? Pra dar esse projeto aí pela Secretaria da Cultura de Marília É uma grande oportunidade pra gente poder reverenciar as grafiteiras do Brasil e do mundo afora Mostrar essa importância Bom, o projeto proposto pelo governo federal, né? Com participação aí da Secretaria da Cultura de Marília Vem como uma grande oportunidade pra todos os artistas da região E realmente pra fomentar a cultura, né? Com todos esses trabalhos aí que serão demonstrados E a gente vem com essa proposta do grafite Valorizando e dando ênfase, né? As mulheres Então nós escolhemos aí três grafiteiras No qual a gente vai poder, além das obras de arte ou grafite Mostrar a técnica do body art Então as pinturas serão realizadas num corpo feminino E valorizando aí, fechando essa grande importância da mulher na cultura É, olá, eu sou o Pedro, coércio Tô fazendo a parte da edição do vídeo E eu recebi o convite pra fazer parte desse projeto E fiquei muito feliz por conta que nós podemos tirar um pouco dessa arte E trazer pra população em geral, vamos dizer assim Sair de dentro do museu E colocar pra toda a sociedade poder ver um pouco mais da arte E a representação dessas artísticas que as meninas estão maquiando hoje Aqui no corpo feminino Traz também essa inovação da arte que já existe Que é a do grafite Que tem já que a gente já vê em todo o lugar que a gente vai aí Principalmente nos grandes centros Então eu fiquei muito feliz, muito contente E agradeço muito pelo convite Meu nome é Jaqueline, eu tenho 24 anos E hoje eu represento o papel de tela, né Desse projeto maravilhoso Que é a representação do grafite em um corpo feminino, né Então agradeço desde já a Secretaria da Cultura Aqui de Marília Que está aplicando esse projeto com base na lei federal, né Então é muito importante pra sociedade hoje em dia A expansão da cultura, ainda mais uma arte de rua, né Então eu venho aqui agradecer Porque emprestar o meu corpo pra arte é algo muito inovador E muito desafiador Mas é algo gratificante Porque comigo existe uma expansão da cultura, né Então através dessa tela, que é uma tela inusitada Existe uma expressão muito bonita Então pro feminismo, pra essa arte tão delicada É muito importante essa divulgação dessa maneira Então o body art é uma coisa muito especial E que vem, né, ressurgindo O grafite é uma forma de manifestação artística e urbana, né Que surgiu aí nos subúrbios de Nova York na década de 70 Bom, inicialmente como demarcação de territórios por jovens Que escreviam suas tags, names, em trens Com a intenção de serem vistos pelo maior número de pessoas Depois foi ganhando novas técnicas e estilos Integrando um dos elementos do hip hop Foi uma forma de expressão que os jovens subúrbios Utilizavam para reivindicar os seus direitos Protestar e contestar a ordem pré-estabelecida Bom, o grafite, ele democratiza a expressão artística Tendo em vista, né, a sua possibilidade A utilização de espaços públicos E da expressão dos sentimentos Da vivência Do que se observa De tudo aquilo que o jovem quer expressar Era considerado, né, como um ato subversivo Muito vinculado ao vandalismo Bom, no entanto, hoje, né Ele já vem se destacando no ambiente das artes visuais E está cada vez mais cotado no universo Aí mercadológico das artes Bom, contudo A história do grafite Não possui como protagonista Somente artistas masculinos Há importantes grafiteiras Que fazem parte dessa história Como a precursora A Equatoriana Com nacionalidade nova-iorquina A Lady Pink Marina Capdevila Espanhola Hassani Uma das primeiras artistas Mulheres do Afeganistão Dentre outras No Brasil Temos a Nina Pandolfo Que foi uma das primeiras A ser reconhecida Dentro do universo do grafite Atualmente, atualmente no Brasil Nós temos centenas e excelentes artistas De diversas regiões Que traz, através de diferentes estilos Suas artes repletas de cores E temas diversos Como preconceitos de gênero Violência doméstica Dentre outros temas muito importantes A arte no corpo É talvez a arte mais antiga que exista Na história do mundo Nós não temos imagens que comprovem isso Mas historicamente A gente tem a cultura dos homens Principalmente o homem primitivo Que adornava o seu corpo Para representar socialmente Culturalmente A sua espécie A nossa espécie humana O homem se adornava para as guerras Para os festivais E essa arte Ela é uma forma de expressão Tão antiga Tão necessária Para que a gente faça O cupe dela Nesse momento Hoje na nossa história Também Hoje a gente tem As tatuagens O homem que Faz do seu corpo Uma representação de si Representa através Dessa expressão Do seu corpo Quem ele é O que ele acredita Sua identidade Então Ocupar um corpo Para expressar Essa arte Tão necessária Hoje Que é o street art Através do grafite Que a gente tem hoje Principalmente nos grandes centros É uma arte Que está disponível E acessível A todas as pessoas Assim como os corpos Que transitam pelas ruas Que estão adornados Foi a nossa escolha Para esse projeto Então o body art Ele nasce Com a história do homem Ele é uma linguagem Tão necessária Tão resistente Assim como é o grafite Porque a mesma resistência Que existe no movimento Do grafite Que muitas vezes A gente tem histórias De grafiteiros Que foram punidos Processados Por expressarem Sua arte A gente tem a resistência Da nossa espécie Que permanece Até hoje Com uma luta Uma luta social Cultural E política A ideia do projeto É referenciar Essas mulheres Que resistem Com essa arte de rua Ocupando o corpo Usando o corpo Como uma referência De arte Entre várias grafiteiras Muito importantes Com seus trabalhos Mundo afora Nós escolhemos três A primeira É a Minhal A Minhal Ela tem Um colorido Fantástico Nas suas pinturas Ela Pinta bastante Os animais E particularmente Os gatos E Trazendo Transmitindo Muita alegria Com as suas cores Pelos lugares Onde ela estampa A sua arte O legal da Camila É que ela está Em todos os espaços De São Paulo Desde os jardins Até as zonas Mais periféricas Do município Então ela não é uma arte Que fica somente Para os bairros Mais nobres Ela espalhou A arte dela Por todos os lugares De São Paulo É muito comum Ver nos viadutos Marginais Da cidade Os gatos dela Expostos E trazendo esse colorido Para todo mundo Passa por lá E pode contemplar A Clara Leff Tem uma pegada Muito interessante Porque ela valoriza Bastante o feminino E esse olhar dela Sobre a tonalidade Da natureza A valorização Do tom azul O azul turquês Em suas obras Traz essa mulher Essa referência Para o natural É muito legal É Esse azul Ele meio esverdeado É o que mais Dá um impacto Nas obras dela É bem marcante É uma cor Bem atrativa E junto com a natureza A valorização Da mulher E da natureza É algo aí Bem bacana Representado Pelas obras dela Ela dá um encantamento A mulher É como se a mulher Fosse um elfo É uma coisa muito mística É bem interessante A obra dela E eu vejo muito Nas obras dela Me vem à mente A questão da mulher Como uma deusa A deusa da terra E esse envolvimento Da mulher E a natureza A fertilidade A Marina Capdevila É uma grafiteira Espanhola Bastante conceituada Em mundo afora Tem obras Espalhadas aí Por todo mundo E é fantástico As obras dela Quando ela faz Uma referência Da terceira idade Valorizando Essa faixa etária Tão importante Para o ser humano E ela faz isso Com bastante descontração Bastante alegria As pinturas dela Estampa Esses idosos alegres Então A questão de envelhecer Envelhecer com saúde Envelhecer com alegria É muito divertido mesmo A obra dela Traz essa referência De não a obrigação De se preocupar Com rugas E nem com a forma Mas envelhecer Com qualidade Com diversão É bem interessante A obra dela É aquilo assim Tipo Nunca é tarde A gente dizer As emoções da vida Os sonhos A técnica Que será utilizada Para fazer o body art Vai ser bem simples Com materiais Simples e acessíveis Que qualquer pessoa Encontra Nas lojas Aqui da cidade Lojas de cosméticos Lojas de produtos Para maquiagem A gente não vai utilizar Do airbrush Que é Um equipamento Muito utilizado No body art Porém É um equipamento Bem caro Não é qualquer pessoa Que tem Então a gente vai utilizar Esponjas Rolinhas de pintura Pincéis da maquiagem Pincéis de pintura O produto Que será utilizado No corpo Da modelo Vai ser o Clow Que é um produto De fácil acesso Um produto Específico Utilizado Para maquiagem Artística A escolha Das obras Foi pensado De uma forma De ocupar O corpo Da Jaque Então a primeira obra Vai ser a da Camila A gente vai usar As costas Que é a Minhal Vai usar as costas Da Jaque Para representar Um dos seus gatos Para representar Veram Me Música 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 Se inscreva no canal. 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 No meio de uma folhagem, uma moldura com folhas e pedras. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E, Ema